Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Thaísa do Tati Maquiando E no vídeo de hoje, minhas bichos, eu vim trazer pra vocês mais uma novidade do canal Que é o que, gente? Mais uma parceira, gente! Uh! Mais uma parceira aqui do canal E aí eu vou mostrar pra vocês o que a lojinha me mandou Bora assistir o vídeo! Minhas bichos, a lojinha Tô Na Moda Importes me mandou alguns produtinhos Eu tive que vir aqui e mostrar pra vocês em vídeo todas as novidades que eles me mandaram E que eu ainda não tinha aqui na minha casa, né, gente? Falei, então eu tenho que mostrar em vídeo pras minhas bichos Então bora lá ver! E agora, gente, eles são parceira aqui do canal Então presta atenção Eu vou começar por batons Eu estou até usando um que é assim, gente Maravilhoso Ó! Que é matos, né, gente? Tá na moda, vai entrar frio, querida Olha essa cor, que lindo E aí eu já testei E eu falei assim, bom, vou testar primeiro pra saber se é bom ou não, né? Não vou fazer propaganda enganosa pra minhas bichos Então vou começar pelos batons Eu recebi nove batons E são todos mate, assim E vou mostrar as cores para vocês, minhas bichos Bom, vamos lá Vou começar com uma corzinha aqui meio nude Todos eles é dessa marca, tá? Shines Shines, batom líquido mate Que com certeza vocês devem conhecer Essa primeira cor aqui é a cor música E é um nude, gente, assim, ó Maravilhoso Ó! É um nudezinho lindo, meio rosado Bom, gente, se vocês quiserem que eu faça resenha desses batons Eu faço É só deixar a textinha aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça Que eu faça Gente, hoje eu estou meio gaguejando Que eu faça resenha desses batons, tá? A segunda cor é a Jupe Que é um lilázinho E são todos lindos, gente Ó! É um lilás E assim, gente Eu vou fazer resenha para vocês É bem melhor Porque aqui, gente Vai ser uma coisa rápida Aqui é o tal de Flick Flack Que é um roxinho mais aberto Que eu adoro também É um lilásinho, ó Que lindo Gente, não reparem na cabeça Tá desperiguidoso, minhas bichos Esse outro rostinho aqui é o Ritmo Que é um roxo mais escuro É uma cor mais malva Não sei isso não, gente Ó! Que bonito Ai, gente, aí no vídeo Tá vermelho Palhaçada Que essa cor é o Ritmo Eu acho bem melhor fazer resenha dos batons na boca Que fica mais bonito Essa cor aqui é a Bambolê Que é uma cor linda A cor de melancia Eu acho lindo A cor de batom assim Eu adoro Ó, um vermelho meio melancia Acho lindo, queridas Essa cor que eu estou usando Já vou mostrar logo para vocês Que é a cor arco Que é o mais escuro De todas as cores E, gente Eu amei essa cor Ó! Olha que linda Linda, linda, linda E é bem mate mesmo Ó! 100% mate mesmo Minhas bichas Essa outra cor aqui É a Sincronia Que é um vermelho Mais fechado Meio cor de molho De tomates Ó! Que é esse aqui Tá vendo? Só que aqui tá batendo muita luz Gente! Essa outra cor aqui É a Fita Que é bem mais flúor Assim Bem parecido com o melancia Ó! Vou até pôr perto aqui Do melancia Olha lá, ó! Esse aqui, ó! Lindo, gente! É o Fita Esse aqui É parecido com esse daqui Ó! Bambolê São bem parecidos Os dois E a última cor É esse rosa aqui Que é o Salto Que é o rosinha chicré Que eu gosto Bastante também No calor Assim Eu gosto Que ele dá Uma corzinha Bem chicrezinha Assim Então, minhas bichas Se vocês quiserem Que eu faça resenha Na boca Mostrando todas as cores Como que fica nos lábios É bem melhor, né? Vocês me deixam aqui Nos comentários Tá? Porque eu quero saber De vocês, minhas bichas Se vocês querem ou não Me explique A outra coisa Que eu recebi também Da lojinha Foi esse Esse lip Lip color Long lasting Gente! Eu vou te falar uma coisa O negócio é lacrante Você passa isso aqui na boca Espera secar isso aqui Meu Deus, gente E aí ele seca Virou uma Uma peliculazinha Você tira E sua boquinha Fica com aquele Vermelhinho, sabe? Como se você fosse Natural Aquela boquinha vermelhinha Natural E eu testei uma vez E gostei Então, se vocês quiserem Também eu faço um vídeo Mostrando como que fica E eu testei uma vez só E eu já gostei Então, não sei Me deixa aqui nos comentários Se vocês gostam Desse tipo de Batonzinho aqui Que mancha a boca A outra coisa Que eu recebi Foi esse Efeito cílio postiço Da Maybelline Que é o rímel E eu já abri, sabe? Não tem frescura não Já abro logo Só não testei ainda Eu não testei, gente Não sei se é bom Vocês com certeza Já devem saber se é bom Então, lá na lojinha Também tem produtos Da Maybelline Que é os Rímel Efeito cílio postiço E tem também, gente Esse delineador aqui Ultra Black Magic Liner Que eu estou usando Ele é bem preto Que é da Luizance Luizance Marca Luizance Que é bem preto Preto mesmo Que eu estou usando aqui, gente Não usou hoje, ó É bem pretão Aqui não tem frescura Ó lá É bem preto E o mais engraçado de tudo Eu vou passar a mão E depois não vai manchar Vocês vão ver Depois que seca Você passa o dedo Não sai, gente O negócio é uma loucura Gostei bastante Já estou usando aqui Pra vocês verem Como é bem pretinho Vou esperar secar Eu vou passar o dedo aqui Vocês vão ver E outra coisinha também Que eu recebi da marca Da marca Da loja Foram essas duas máscaras Black Aqui pra tirar cravos E eu nunca fiz Vídeo aqui no canal Então se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando como Passar isso aqui No rosto Que eu nunca fiz, né, gente Nunca fiz Preciso fazer Pra mostrar pra vocês Vocês me deixam aqui também Nos comentários Se vocês querem ver eu Mostrando em vídeo Se tira ou não tira o cravo Hein, gente Não sei Não testei ainda Nunca usei Eles também me mandaram Um spray da Alce Que é um fixador Esse aqui é o Spruch Que eu não sei falar inglês, gente E assim Ele é igualzinho Um spray normal Fixador pra cabelo Ele fica até duro O cabelo Você espirra, minha filha Eu não vou espirrar agora não Meu Deus Ai que medo E o cabelo fica igual Um laque mesmo Sabe? Um laque Ele é em líquido Aqui, ó Bem líquido E quando você espirra O cabelo fica duro, minha bicha O bicho é É difícil O negócio aqui, viu? Parece ser bem forte Aqui tem dois Dois pontinhos assim Deve ser de fixação Bom, quando eu usei Eu gostei É igual um spray fixador Então eu recebi também Esse daqui Da lojinha E, gente Ah, vamos testar aqui, ó Ó Olha lá, gente Ó, não mancha, ó Ó Olha isso, gente Olha esse delineador Olha esse delineador Ó, você esfrega, ó Não sai Tá vendo, ó? Esfrega, não sai, gente Que loucura esse delineador Amei esse delineador, gente Olha meu batom Que lindo Bom Então vamos lá Eles me mandaram também Essa palhetinha aqui, ó De corretivo facial Da Jasmine E, gente Tô usando no meu rosto hoje Fiz aqui todos os contornos Nariz, na cara gorda Essa palhetinha aqui também Com todas essas cores aqui, minhas bichas Tem lá também na lojinha Eu usei essa cor aqui, ó Pra contornar meu rosto, gente E eu vou falar, gostei Passei na testa aqui de mola facão Gostei muito Eu usei Essa corretão Da outra vez eu usei esse daqui também Só que hoje eu não usei Que é o mais claro Vou fazer no olho aqui Mas hoje eu só usei o contorno Bom Estou testando ainda Todas as coisas E preciso testar E mostrar pra vocês Em vídeo também São os batons e tal Mas Eu tô gostando bastante Dos produtinhos que me mandaram Eles me mandaram também Duas amostrinhas de perfume Que essa daqui é da Montblanc E uma outra era da La Viste Belle Da Lancome E, gente, isso aqui Olha o tamanho desse Desse tester de perfume É enorme, gente Ó Em spray Eu amei Esse daqui é o tal de Em Blanc Lady Da Montblanc Muito bom Eles me mandaram dois Um desse e um da Lancome La Viste Belle Gente, é muito bom Isso aqui Quem me deram Se tivesse dinheiro Pra comprar um perfume desse Tem perfume lá Tem coisas pra cabelo Shampoo da Alce Condicionador Máscara Tem muita coisa Então eu vou deixar O site Aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês darem Uma olhada lá, gente Ó Passem lá Não é obrigado Você passar Mas olha Passa lá Pra você ver Os produtinhos que tem Minhas bichos Todos esses produtinhos Que eu mostrei Tem lá no site Então vai lá Pesquisar os preços Não custa nada Você olhar É a mais nova parceira Aqui do canal Que é a Tô na Moda Imports Ai, todos produtos importados Tá, querido? Tô chique, bem Então é isso Eu vou deixar o site Aqui embaixo Na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Clique em gostei pra mim Se inscreva no meu canal Se você não é inscrito Vai ficar sempre atualizado Aqui nos novos vídeos Que eu vou colocar no canal Tá, minhas bichos? E é isso, então Minhas bichinhas Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Beijos Fiquem com Deus Tchau